Novembro de 1945, o Palácio da Justiça em Nuremberg está acontecendo um dos julgamentos mais importantes da história. Perante os olhos do mundo, os vitoriosos aliados tentam usar a mão da vingança e seguem um difícil e incerto caminho até a justiça. O Tribunal Militar Internacional acusa 21 dos líderes sobreviventes do Terceiro Reich de crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. O réu número um é Hermann Göring, outrora o nazista mais poderoso por trás do poder de Hitler. Eu sempre enxerguei a diferença entre a notável inteligência de Göring e sua indiferença com relação a questões morais. Essas últimas simplesmente não o afetavam. Göring e outros réus rejeitam o tribunal como a justiça dos vitoriosos. O advogado de acusação americano, Robert Jackson, está determinado a condená-los por seus crimes. Seu interrogatório minucioso a Göring será um duelo com a morte, previo um dos juízes. Entre o representante de tudo o que vale a pena na civilização e o último protagonista importante de tudo o que era mal. A porta se abriu e Göring entrou por ela. Ele começou a fazer um discurso em vez de responder as perguntas. Eu, pessoalmente, fiz o que pude para lutar por uma posição apropriada para o FIHR como chanceler do Reich. Depois de chegar ao poder, o senhor considerou necessário, para se manter no poder, suprimir todos os partidos de oposição. Está correto? Eu achei necessário suprimir qualquer oposição. Sim. Então, achou necessário suprimir qualquer tipo de... Nuremberg. ...oposição? O julgamento de Hermann Gehring. O julgamento de Hermann Gehring. Partidores. No dia 21 de novembro de 1945, o tribunal no Palácio da Justiça em Nuremberg está lotado, quando o advogado americano de acusação Robert Jackson é chamado para abrir o caso contra os réus nazistas. Jackson considera este julgamento o ato mais importante de sua vida e vem trabalhando em seu discurso há semanas. Ninguém, nem uma única pessoa tinha conseguido encontrar nenhuma cópia do que ele iria dizer antes do julgamento. Os intérpretes nas cabines estavam ouvindo o discurso pela primeira vez. Eles iam ouvindo Jackson falar e tinham que traduzir na hora. E deixe-me dizer uma coisa, era como se, de repente, Shakespeare tivesse ressuscitado e estivesse ali falando. As quatro grandes nações, ostentadas pela vitória e aturdidas pelo ferimento, pelas mãos da vingança, submeteram voluntariamente seus inimigos cativos ao julgamento da lei. Este é um dos tributos mais significantes que o poder já prestou a razão. O discurso de Jackson durou horas. O efeito nas centenas de pessoas presentes é visível. Não é o produto de uma especulação abstrata. Na eloquência daquele discurso, o seu poder foi imediato e estrondoso. Os acusados estavam em choque em seus lugares e pareciam muito deprimidos quando voltavam aos locais de almoço e para suas celas no final do dia. Porque aquela era realmente a primeira experiência deles com Jackson no tribunal e, de certa maneira, eles entenderam contra o que estavam lutando. Sentiu um arrepio na espinha, escreveu um repórter americano, quando Jackson usou o poder do discurso para construir sua obra-prima contra a barbárie nazista. Ouvimos hoje um dos grandes julgamentos da história. Depois da dramática abertura, a acusação americana apresenta sua ação judicial, baseada em milhares de documentos empilhados pela divisão de documentos no Palácio da Justiça. Fora os volumes de provas incriminadoras, os advogados de acusação haviam colhido os piores exemplos para provar a conspiração nazista e os crimes cometidos pelos réus. Embora as provas fossem irrefutáveis, o juiz Jackson logo percebe que a leitura completa dos documentos atrasará consideravelmente o julgamento. Jackson está sentado ali em posse do requerimento do tribunal sobre como os documentos deveriam ser lidos antes que pudessem ser aceitos como provas. A demora causada pelo sistema de tradução é um tipo de problema que ele teve que enfrentar. Ele não foi o primeiro a propor. Ao contrário, logo convencem que outros tipos de provas, principalmente as provas em filme, deverão ser mostradas mais cedo ou mais tarde como uma maneira de dramatizar e acelerar os procedimentos um pouco. O plano nazista. No tribunal, eles assistem a um filme longo de quatro horas de duração chamado Plano Nazista. Ele mostra os réus no ápice de seu poder, promovendo guerras agressivas. Supõe-se que a imagem tirada de filmes confiscados sobre propaganda alemã prove como os nazistas, ao violar tratados de maneira sistemática, rearmaram a Alemanha e atacaram os países vizinhos com a intenção criminosa de subjulgá-los e saqueá-los. Quando as luzes no tribunal se acendem, Goering está estático. O filme foi tão estimulante, disse, que o advogado de acusação certamente desejará se juntar ao Partido Socialista Nacional. De volta à sua cela, Goering é ainda mais franco. Eu evitaria muitos problemas à acusação, declarou. Eles não precisam mostrar filmes e ler documentos para provar que nos rearmamos para a guerra. É claro que nos armamos. Oras, eu rearmei a Alemanha até nos triunfarmos. Só sinto que não tenhamos nos armado ainda mais. É claro que eu considerei seus tratados como nada além de papel higiênico. É claro que queríamos tornar a Alemanha grande. Isso poderia ter sido feito pacificamente, sem guerras. Mas se não, qual é o problema? Com as imagens de seus dias de glória no poder em mente, Goering parece estar realmente gostando dos procedimentos. Na metade dos anos 30, Goering era um Estado dentro de um Estado. Como líder principal do governo de Adolf Hitler para o plano dos quatro anos, ele tem plena autoridade para estabelecer o rearmamento do Terceiro Reich. Hermann Goering era uma figura muito popular. Sua popularidade diferia da de Hitler, que era praticamente idolatrado. Mas as pessoas tinham um lugar acolhedor para o cara gordo e suas medalhas. Acho que é uma questão de identificação. Ninguém se identificava com Hitler. Seria impossível. As pessoas não o usariam. Ele é o melhor homem que eu tenho. Foi o elogio que Hitler fez a seu fiel companheiro. Um homem com determinação, que sabe o que tem que ser feito e que cuida de tudo. Voltaremos a seguir com Semana Especial Hitler vs. Hitler no Nat Geo. Seu direito ao poder com um prestigiado prédio ministerial em Berlim. Daqui, ele administra o grande armamento da Alemanha sem nenhuma preocupação quanto à habilidade econômica do seu país de sustentar aquilo. Não podemos nos permitir calcular o custo, disse. Quando triunfarmos, a economia será amplamente compensada. A Máquina de Guerra Alemã precisava estar pronta depressa. No dia 5 de novembro de 1937, durante uma conferência secreta com seus líderes militares, Hitler revela que o uso da força logo seria imperativo. Ficou óbvio que isso levaria à guerra. Não havia dúvida. A guerra estava no ar. Havia esquadrilhas de aviões sobrevoando a cidade. Artilharia se movendo pelas ruas. Quartéis militares em construção. Soldados em toda a parte. Não havia dúvida de que a guerra estava se aproximando. A expansão do Terceiro Reich também deverá abrir novas fontes de capital, já que ele está se tornando rapidamente uma enorme estirpe do armamento do país. Em seu estado próximo a Berlim, Goethe vai caçar com diplomatas estrangeiros, enquanto reafirma a eles que as intenções da Alemanha nazista são totalmente pacíficas. Seus convidados estão felizes em acreditar em sua linha supostamente moderada. Enquanto Hitler quer guerra, Goethe favorece o potencial de extorsão de políticos alemães poderosos. Em março de 1938, porém, O'Führer parece hesitar, enquanto Goethe é a força maior. Através de claras ameaças, ele força a resignação do governo austríaco e persuade Hitler a ordenar que suas tropas invadam o país vizinho. Alguns dias depois, os dois homens são soldados em Berlim por multidões entusiasmadas. Embora suas influências na política estrangeira de Hitler logo diminuam, Goethe mantém sua proeminente posição na sociedade socialista nacional. Hitler se torna até o padrinho da filha de Goethe, Eder. Alguns dias depois, na noite de 9 de novembro de 1938, As sinagogas em toda a Alemanha são queimadas. Mais de 8 mil negócios judeus são destruídos, E pelo menos 91 judeus são mortos por multidões enfurecidas. Havia carros de bombeiros por toda a parte, E uma sinagoga pegando fogo. Vi que cada uma das vitrinas das lojas de judeus tinham sido quebradas, E as pessoas estavam saqueando. Vi também homens da AS correndo e batendo em alguns judeus. Foi uma visão horrível, mas eu não tive coragem suficiente para defendê-los. Sob as instruções de Hitler, Goethe fica responsável pela solução da questão judaica, E imediatamente toma uma atitude contra as vítimas. As seguradoras recebem ordens de não pagar pelos danos, E uma multa coletiva de um bilhão de Reichmarks é imposta à comunidade judia. Goethe disse mais ou menos isso. Gostaria que vocês matassem alguns outros judeus sem causar muitos danos materiais. Em todos esses anos, Goethe foi um dos principais instigadores da perseguição a judeus. Foi ele também quem disse a famosa frase, Eu determino quem é judeu. Quando o exército alemão invadiu a Polônia no dia 1º de setembro de 1939, Goethe se apresenta ao lado de seu Führer. Hitler recompensa sua lealdade, confirmando publicamente arranjos para uma sucessão secreta. Se algo me acontecer durante a batalha, meu primeiro sucessor será meu amigo e membro do partido Goethe. A força alemã não estava preparada para o combate. Porém, na guerra contra a Polônia, ela se provou muito superior às forças do inimigo. Goethe anuncia pomposamente futuras vitórias. Nossa força aérea mostrou promessas na Polônia e ela manterá essas promessas na Inglaterra e França. O inimigo será alvo de nossa mira, será batido e destruído ali também. O exército alemão ocupa a Dinamarca e a Noruega na primavera de 1940. A Bélgica e os Países Baixos são invadidos a seguir. A França é forçada a se render. Apenas a Grã-Bretanha continua a desafiar a agressão nazista. Hitler condecora Goethe com o título único de Reich Marshal, o marechal da Alemanha nazista. O posto militar mais alto possível. O arquiteto favorito do Führer, Albert Speer, concorda em planejar um prédio para um escritório oficial com a maior escada do mundo. Goethe promete mandar prisioneiros de guerra para trabalhar como escravos no local da construção. Embora ele não seja a favor dos planos de Hitler de invadir a União Soviética, ele espera recursos valiosos da economia de guerra dos territórios ocupados. A medida que a guerra contra a União Soviética começa em junho de 1941, começa também a aniquilação sistemática dos judeus europeus. No dia 31 de julho de 1941, Goethe assina um decreto autorizando um plano geral para a desejada solução final da questão judia. Seis meses depois, questões logísticas com relação à então chamada solução final são discutidas em um vilarejo no lago Wannsee, em Berlim. Até hoje não foi provado se Goethe sabia ou não dos elaborados planos para genocídio. Porém, isso se torna bem provável quando seu suplente se apresenta na conferência. E o ministro de propaganda, Josef Goebbels, mais tarde, lembrará Goethe das consequências se a guerra fosse perdida. Particularmente na questão judia, estamos tão comprometidos que não há como escapar. Toda a verdade sobre o holocausto é trazida à tona durante o tribunal de Nuremberg. Hitler e Goebbels fugiram da responsabilidade cometendo suicídio. A equipe de Jackson agora apresenta documentos para provar a cumplicidade dos líderes nazistas sobreviventes que estão sendo acusados de crimes contra a humanidade. Campos de concentração nazistas. No dia 29 de novembro de 1945, mais provas em filme são apresentadas no tribunal documentando as atrocidades nazistas nos campos de concentração. Bergen-Belsen. Era impossível não ser afetado por aquelas imagens. Era quase insuportável. Sentar do lado oposto àqueles homens cujos rostos estavam iluminados de baixo para cima enquanto o filme estava sendo mostrado. Houve várias reações por parte dos réus. Alguns pareciam distantes, como Hermann Göring. Acho que ele até tirou o fone de ouvido para evitar ouvir a tradução. Outros pareciam deprimidos. Em alguns casos, eu tive a impressão de que tinham, de certa forma, sido afetados pelo que viram. Havia cenas mostrando eventos horrendos. E, claro, surgiu a questão se era possível ou não que os que estavam nos cargos máximos não soubessem sobre eles. Eu me virei e perguntei ao Göring, ninguém sabia realmente sobre isso? E ele respondeu, bom, você sabe como é. Os que estão nos cargos mais altos são os últimos a saber. Testemunhas agora descrevem detalhes do genocídio. Seguindo as ordens de Göring para a solução final, o oficial do SS, Dieter Wieselini, ajuda a organizar a deportação dos judeus para os campos de extermínio. O que aconteceu com os judeus a quem você já se referiu? Os aproximadamente 450 mil judeus. Todos eles foram levados a Auschwitz e se tornaram parte da solução final. Quer dizer, foram mortos? Sim, exceto 25 a 30% que foram usados para objetivos de trabalho. Göring está furioso ao ouvir seus compatriotas testemunharem contra ele. É revoltante ver como os alemães vendem alma para o inimigo. Ele esbraveja. Sua reação com relação a todas as principais testemunhas foi inconfundível. Ele praticamente ferveu de raiva e em alguns momentos até disse algo como canalhas. Ele até falou com algumas pessoas depois de elas terem dado seu testemunho. O comportamento destruidor de Göring no tribunal leva a novos regulamentos. Desde o início do julgamento, o intervalo para o almoço é a única vez em que os réus recebem permissão para falar. Göring aproveitara a oportunidade para impor seu desejo de uma frente unida contra os outros. No dia 13 de março de 1946, Hermann Göring assume sua própria defesa. Ele afirma que todas as suas atitudes serviram aos melhores interesses da Alemanha. Durante cinco dias, ele se apodera do tribunal. Eu, pessoalmente, e só posso falar por mim mesmo, fiz tudo o que estava em meu poder para fortalecer e aumentar o movimento nacional socialista e trabalhei incansavelmente para levá-lo ao poder, significando poder absoluto e ilimitado. Jackson não estava muito preocupado sobre Göring assumir a sua culpa nos crimes. Ele não precisava das confissões de Göring. Eles tinham um extenso registro de documentos, incluindo muitos documentos assinados por Göring. Mas Jackson estava muito preocupado em não deixar que Göring transformasse aquele inquérito em uma plataforma da qual ele pudesse levar o povo alemão a um entusiasmo renovado pelo nazismo. O advogado americano de acusação sabe que precisa recobrar o controle. O Palácio da Justiça está lotado quando, no dia 18 de março, Robert Jackson começa seu interrogatório. O interrogatório não levou mais de dez minutos, anotou um dos juízes. Antes dele, podia-se ver que Göring era o mestre absoluto do juiz Jackson. Quero saber o que era necessário para conduzir o tipo de sistema que o senhor instalou na Alemanha. E se os campos de concentração eram uma das coisas que o senhor achou que fossem imediatamente necessárias para chegar ao poder. O senhor os criou por uma questão de necessidade. Não foi assim que o senhor os viu? Göring rapidamente viu os elementos da situação, observou o mesmo juiz. E, à medida que sua confiança aumentava, seu domínio se tornava mais aparente. O senhor me perguntou se eu considerava necessário estabelecer campos de concentração imediatamente para eliminar a oposição. Isso está correto. À medida que Jackson o pressionava, Göring via o que estava acontecendo e se tornava cada vez mais prolixo e evasivo. E suas respostas são longas explicações. Ele diz, bem, vocês fizeram a mesma coisa nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha e assim por diante. E, portanto, não há diferença. Mas todas essas coisas eram necessárias, pelo que eu entendi. Sim, essas coisas eram necessárias por causa do tipo de oponentes. Eu entendo que esse era o único tipo de governo que o senhor achava que podia funcionar na Alemanha, sob as condições na época. Sob as condições existentes na ocasião, sim. Na minha opinião, essa era a única forma possível. E também mostrou que a Alemanha poderia levantar em um breve período, sair das profundezas da miséria, pobreza e desemprego e passar para uma relativa prosperidade. A imprensa, como o próprio Jackson, tinha uma certa opinião sobre o evento a que estavam assistindo. Achavam que fosse outro nocaute, um golpe, um colapso, uma confissão, algo de ordem dramática. Em vez disso, o que eles viram foi um grande advogado conduzindo um excelente, poderoso e brilhante testemunho e um inquérito combativo, sempre que eles estavam cansados de conversar sobre os grandes tópicos das questões mais importantes. Se o senhor se limitar a responder minhas perguntas, poderemos economizar um tempo considerável. É verdade que o senhor proibiu a inspeção do tribunal e considerou necessário proibir o tribunal de causas de levar as pessoas ao que o senhor chamou de custódia protetora? Essa afirmação é correta, não é? Isso eu respondi com muita clareza, mas eu gostaria de dar uma explicação em conexão com minha resposta. O juiz Jackson, então, procurou ajudar o juiz Lawrence a restringir Goering a dar respostas diretas às suas perguntas. A dificuldade aqui é, o tribunal perde controle desses procedimentos. Se o réu, em uma situação como esta, onde todos nós sabemos que a propaganda é um dos objetivos dele, recebe permissão para apresentar sua propaganda e, no final, temos que acabar ouvindo-a. Infelizmente, Lord Lawrence, que era o juiz principal e que foi sensível à história propriamente dita, optou por permitir que Goering tivesse liberdade ilimitada em suas respostas. Goering, obviamente, se divertiu ao manter o tribunal enfeitiçado, comentou um dos repórteres. O primeiro dia de interrogatórios termina triunfalmente para Goering. Ele respondera a todas as perguntas do principal advogado de acusação calma e diretamente e o tribunal permitiu ir além em várias orações a seu favor. Mas no segundo e terceiro dia de interrogatório, Jackson foi ganhando vantagem. Os assessores de Jackson apresentaram pilhas de documentos quase todos assinados por Goering. E o ainda arrogante líder nazista foi começando a parecer visivelmente diminuído à medida que todas as suas objeções iam caindo por terra. Voltaremos a seguir com Semana Especial Hitler vs. Hitler, no Nat Geo. Um a um, Jackson lista os crimes de Goering e testifica tudo com provas incriminadoras. A batalha verbal dá uma virada. Quando enquadramos Goering na questão dos crimes específicos que ele cometeram, como a perseguição aos judeus, bem, ele desmoronou, desmoronou. Ele acabou como testemunha e vou lhe dizer por que o deixamos tão arrasado com relação à questão dos judeus que ele não teve mais nada a dizer. Você, Herman Goering, publicou um decreto impondo uma multa de um bilhão de marcos para todos os judeus? Eu já expliquei que todos esses decretos, na época, foram assinados por mim e que assumo a responsabilidade por todos. Foi o senhor, não foi, que assinou um decreto para fazer planos para a solução completa da questão judia. Aquele documento foi assinado pelo senhor, não foi? Está correto. Goering, então, sai do palco, não como o próximo Führer, que era o que Jackson temia, mas deixa o cenário condenado por suas próprias admissões, que era o objetivo imediato de Jackson. Então, como um homem inteligente que era, ele entendeu que aquele não tinha sido um bom dia, nem uma boa sucessão de dias para Goering. A imprensa da época se concentrou muito mais na primeira hora do que no dia todo de inquérito. Jackson, observou um juiz, parece derrotado e mortalmente cansado. O advogado de acusação está tão preocupado sobre sua atuação que, por um momento, ele considera abandonar tudo. A defesa de Goering durou duas semanas. Ele estava ansioso, escreveu um jornalista. Qualquer que fosse seu destino, que a história o registrasse como uma importante figura mundial e herói alemão. O próprio Goering está de bom humor e espera aplauso de seu público. Bom, eu não fiz um mau papel, fiz? Ele pergunta quando é levado de volta à prisão. Os melhores cérebros legais estavam contra mim? Ele adicionou. Com todo o seu maquinário legal. E lá estava eu, sozinho. A imprensa estava apostando que Goering tiraria o melhor de meu pai. Mas acho que a prova estava na decisão do tribunal. Porque, apesar da dificuldade, meu pai obteve muitas admissões de Goering que formaram a base de sua condenação e da penalidade que o tribunal decretou. Um dos réus comentou na prisão. É notável como ele se mantém firme. Vocês deveriam tê-lo visto alguns dias antes. Um preguiçoso, corrupto, irresponsável, viciado em morfina. Realmente, Goering estava em um declínio tão visível durante a guerra, que foi uma surpresa para muitos vê-lo em forma total no tribunal de Nuremberg. Raras imagens amadoras mostram o comandante da Força Aérea durante uma visita ao campo aéreo alemão. Goering não acredita mais que a vitória seja possível. Ele despreza a guerra como se ela tivesse se tornado uma grande bobagem para ele. Sua letargia é óbvia, mesmo além dos círculos mais fechados. Goering costumava ouvir em silêncio. Depois interrompia a discussão e saía da sala, retornando apenas dez minutos depois, brilhante e ansioso. Era um milagre. Tínhamos certeza de que ele estava usando drogas. É dada uma recepção em homenagem ao 50º aniversário de Goering, em janeiro de 1943. Nessa altura, centenas de milhares de soldados alemães são cercados por tropas soviéticas em Stalingrado. Mesmo assim, Goering garante a Hitler que as tropas isoladas podem ser supridas pelo ar. Mais uma vez, ele consegue impressionar o Führer com promessas vazias. Sempre que possível, Goering vai para Arinhall, sua residência cada vez mais pomposa fora de Berlim, que ele está constantemente aumentando e mobiliando com arte roubada de toda a Europa. Apenas aqui, ele parece capaz de esquecer a realidade. Um enorme prédio de concreto abriga o Centro de Comando para a Defesa Aérea de Berlim. É onde está a razão para o declínio de Goering. A falha de sua força aérea na guerra contra os bombardeiros aliados. Goering tenta ablacar a ira de seu Führer com promessas cada vez mais inatingíveis e pretensiosas, que ele naturalmente não pode manter. Josef Goebbels anota em seu diário que o prestígio de Josef com seu Führer está irremediavelmente prejudicado, à medida que ele não faz jus ao trabalho. Goering lança ataques precisos aos que ousam criticá-lo. Se um ataque aéreo fosse mal interpretado, Goering esquecia que havia aprovado pessoalmente os planos de defesa. Ele ligava a todo momento. Eu tinha uma linha direta com Goering, um telefone especial. O telefone tinha as mesmas cores do uniforme dele, cinza com amarras douradas e cinto branco. Quando ele tocava, todos sabiam. Todos sabiam que eu estava falando com ele ou vice-versa. Eu me lembro de Goering dizer num dia em particular que até mesmo a moça que lavava roupa para ele sabia que ele não precisava de nenhum de seus oficiais, mas que ele havia sido um idiota o suficiente para concentrar todas as nossas tropas ao redor de Berlim. Quando Goering aparecia em público, as pessoas o xingavam. Cada vez mais piadas eram feitas sobre ele, mas ele manteve o senso de humor. Apesar de tudo, Goering ainda era popular. Embora fosse o comandante da Força Aérea Alemã, ele agora evitava Hitler. O Goering era uma figura menor nas discussões. Goering esporadicamente fazia aparições bombásticas. Ele passara a ser uma visão grotesca quando aparecia de uniforme branco no inverno usando aquelas botas enormes, cuja parte de cima ia até suas coxas enormemente gordas. Era realmente um espetáculo ridículo. Mesmo assim, Hitler não tem coragem de depor seu popular companheiro. Mas teme o efeito devastador de sua atitude na nação. Afinal, Goering ainda é seu sucessor designado. Enquanto cada vez mais cidades alemãs se revoltam, Goering procura ovos de Páscoa com sua filhinha Eda. Seus companheiros sentem que ele está completamente perdido. O coronel Stamff e eu tínhamos sido mandados para Berchtesgaden. Stamff estava reportando na situação da defesa aérea. Eu quase senti pena do Goering. Ele tinha um livro de exercícios e estava tomando notas. Ele parecia um menino aprendendo lições na escola. Senti muita pena dele. Ele obviamente estava tentando acompanhar a realidade, mas já era tarde demais. Evidentemente, Goering tem esperanças de poder ser capaz de negociar um acordo de paz separado com os aliados do Ocidente. No dia 23 de abril de 1945, ele manda um telegrama da Bavária para Hitler em seu esconderijo em Berlim. Ele escreveu no telegrama que Hitler não era capaz de operar como o cabeça do Reich. Então, ele sugeriu que o poder executivo fosse transferido para ele, até às 10 da noite daquela noite, a menos que Hitler desse ordens para o contrário. Hitler ficou furioso com essa atitude e reagiu com uma enorme severidade. Ele ordenou que Goering fosse deposto de suas posições. Hitler ordenou que, em caso de sua morte, o traidor deva ser executado junto com a esposa e a filha. Para garantir a segurança de seus prisioneiros, os guardas os levam a um remoto castelo na Áustria. É onde Hermann Goering passa os últimos dias do Terceiro Reich. Quando Goering cai nas mãos das tropas americanas, ele espera que os aliados o aceitem como negociador. Só depois de ter sido posto em confinamento, ele percebe que será o réu principal em um julgamento em larga escala. Seu comentário foi... Pelo menos eu vivi bem durante 12 anos. Depois que o duelo entre Goering e o juiz Jackson termina, outros líderes nazistas testemunham em sua própria defesa no tribunal de Nuremberg. A maioria afirma ter simplesmente obedecido ordens. Poucos admitem a responsabilidade nos crimes. No dia 25 de julho de 1946, Robert Jackson apresenta seu, há muito tempo previsto, discurso de encerramento. Senhor presidente e membros desse tribunal, é impossível, em suma, fazer mais do que resumir com golpes duros os órgãos vitais do registro absurdo e melancólico desse julgamento, o qual viverá como um texto histórico da vergonha e depravação do século XX. É contra tal histórico que estes réus agora pedem a este tribunal para dizer que não são culpados de planejar, executar, conspirar ou cometer essa longa lista de crimes e erros. Eles se apresentam perante os registros desse tribunal, como o machado de sangue Glauster se apresentou diante do corpo de seu rei assassinado. Ele implorou à viúva, assim como eles imploram a vocês, diga que não fui o culpado. Ao que a rainha respondeu, Então diga que eles não foram assassinados, mas que estão mortos. Se os senhores podem dizer que estes homens não são culpados, então seria verdade dizer que não houve guerra, que não houve assassinatos, que não houve crimes. No dia 2 de setembro, depois de 216 dias de julgamento, o Tribunal Internacional faz um recesso para refletir sobre o destino dos acusados. Hermann Goethe declara em resignação que uma vez que os alemães já haviam descoberto tudo o que havia sido exposto no julgamento, eles não teriam que se preocupar sobre o surgimento de lendas sobre Hitler. Mas o mundo espera por justiça. No Palácio da Justiça, em Nuremberg, o maior julgamento da história se aproxima de seu encerramento decisivo. Sob as mais elaboradas precauções de segurança, apenas carros oficiais passam pelas fortemente guardadas barricadas nas ruas. O juiz da Suprema Corte, Jackson, o principal advogado de acusação dos Estados Unidos, chega. O Conselho de Defesa espera com indisfarçável ansiedade pelo veredito em um julgamento conduzido com escrúpulo pelo direito dos réus. Literalmente toneladas de papéis foram removidas depois de cada longa sessão no tribunal. Durante cinco anos selvagens e sangrentos, a humanidade esperou por esse momento de retribuição. Durante quatro semanas, o tribunal decide sobre a culpa ou a inocência dos réus. No caso de Hermann Goethe, os oito juízes concordam sem demora. Ele planejou uma guerra agressiva, ordenou crimes de guerra e se envolveu em crimes contra a humanidade e genocídio. O dia 1º de outubro de 1946 é declarado dia do julgamento. Pela última vez, os réus caminham da prisão ao tribunal. O elevador os leva diretamente à sala do tribunal. A porta se abriu para um réu de cada vez passar. Goering pegou uma posição na frente. Ele entrou primeiro. O tribunal está lotado, como no primeiro dia. O público espera ansioso pelo pronunciamento do veredito. Todos os olhos estão voltados para Hermann Goering. Goering não foi capaz de responder ao Lord Lawrence. Ele disse, tem algo errado com os fones de ouvido. Então, houve uma certa demora na vez do Goering. Eles tiraram os fones de ouvido do Goering, arrumaram outros e lhe deram. Aí, ele ficou de pé e o Lord Lawrence leu a sentença. Amém. O juiz do Goering. O juiz do Goering, 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 o juiz do Goering. Sentença de morte com o chão. Real Hermann William Goering, pelos crimes pelos quais foi o senhor acusado, o Tribunal Militar Internacional o sentencia à morte na forca. O público ficou com a impressão de ter testemunhado procedimentos onde o peso total de uma guerra perdida e o peso dos crimes cometidos estava concentrado em apenas algumas pessoas. No corredor da morte na prisão de Nuremberg tem início um tempo de esperas. Depois que a comissão de controle dos aliados confirma os vereditos e rejeita os pedidos de clemência, os líderes nazistas entendem que a hora de se preparar para a execução chegou. Hermann Goeren teria aceito uma execução por um esquadrão de artilharia julgando ser a única à altura de sua posição. Eles não irão me enforcar, jurou. A esposa e a filha de Goeren recebem permissão para uma última visita. Amy Goeren acredita que eles nunca irão enforcar seu marido, mas exilá-lo em uma ilha, como foi feito com Napoleão. As execuções vão começar depois da meia-noite do dia 16 de outubro de 1946. Três cadafalsos são erguidos. Os prisioneiros comem sua última refeição. Como todas as outras noites, as celas dos prisioneiros no corredor da morte são iluminadas por holofotes e constantemente monitoradas. Às 10h45 da noite, duas horas antes de Goeren ir para a forca, um guarda-UV pôr as mãos no rosto enquanto começava a asfixiar. Goeren conseguira obter uma cápsula de cianeto de potássio. Em poucos minutos, o senhor das guerras nazista está morto. Decidi tirar minha própria vida, confidencia Goeren em uma carta de despedida à sua esposa. Do contrário, eu seria executado de maneira tão terrível por meus inimigos. Seu corpo é levado em segredo para Munique e cremado. Suas cinzas são jogadas em um rio local. Apesar das críticas da justiça dos vitoriosos, o julgamento de Nuremberg criou uma nova forma de justiça, que desde então, vem sendo confirmada pelas Nações Unidas e pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Na época, as críticas sobre o desempenho de Robert Jackson e do tribunal propriamente dito se misturam. Mas com o tempo, o julgamento de Nuremberg ficou sendo visto como um marco na história. Acho que, provavelmente, a maior contribuição do Tribunal Militar Internacional foi declarar de uma vez por todas a guerra como um crime internacional. É a guerra, a guerra agressiva, o que está por trás desses outros crimes que provamos contra os réus de Nuremberg. O próprio juiz Jackson não teve a ilusão de que Nuremberg fosse evitar que outros líderes no futuro entrassem em guerra por medo de uma acusação. Mesmo assim, o tribunal foi uma esperança. Quando falamos em atrocidades em massa, violência em massa, sempre haverá uma pequena fração dos que poderão ser julgados responsáveis. E mesmo assim, é melhor ir em frente com isso do que sem nada. E realmente, acredito que os julgamentos de Nuremberg representem não apenas a rejeição de vingança e execução sumária, mas também pela atitude de não se fazer nada. Nuremberg estabeleceu um importante precedente. Se a mão da vingança se mantiver firme, a justiça pode prevalecer sobre o mal. Versão Brasileira Centauro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NOW A CIDADE NO BRASIL